Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Cristiano Santa Cruz, diretamente de Santarém, no estado do Pará. Vamos dar uma volta agora de bicicleta, vamos passar pela Praça das Flores, vamos descer a Avenida Barão do Rio Branco, passando pela Igreja da Matriz, até chegar à orla da cidade. Vem comigo neste passeio que eu vou te mostrar um pouco da cidade, da parte urbana. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Essa aqui é a Praça das Flores. Academia São Alberto. Olha só que planta linda essa aqui. Alguém sabe o nome dessa planta aí? Enorme, linda. Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?